De tribos antigas ao mundo moderno, as pessoas têm diferentes crenças sobre a pós-existência. Embora a ciência sugira que seja impossível, inúmeras histórias fornecem uma visão do mundo posterior. No vídeo de hoje, você verá algumas histórias da vida real sobre as experiências chocantes das pessoas após a morte. Em primeiro lugar, a história de Landon Kemp, a que sabe o que aconteceu depois que ele morreu e voltou à vida. Em uma manhã de domingo de 1997, Landon Kemp, de 7 anos, estava voltando da igreja com seus pais, Julie e Andy. Então, uma tragédia aconteceu. Uma ambulância, de repente, atingiu o carro da família em um cruzamento. O acidente tirou a vida de Andy na hora. Quando a equipe de resgate chegou ao local do acidente, puxaram Julie para fora do carro e começaram a estabilizá-la. No início, ninguém sabia que Landon também estava no carro. Então, a cada minuto que passava, sua condição piorava. Mas, depois de alguns momentos, um salvador encontrou seu sapato. Então, perceberam que outra pessoa estava no carro. Entraram em ação imediatamente e, após uma pesquisa, eles o trouxeram para fora. Infelizmente, ele parou de respirar. Os paramédicos começaram as compressões torácicas até ressuscitá-lo. Depois disso, o transportaram de avião para o Centro Médico de Carolina. Em duas outras ocasiões, Landon passou de respirar. A equipe médica teve que realizar mais rodadas de RCP. Landon também sofreu traumatismo crâniano e estava em coma. Ninguém sabia se ele abriria os olhos. Durante esses tempos críticos, algo muito misterioso estava acontecendo no mundo interior de Landon. Com o passar dos dias, a condição de Landon continuou a piorar e os médicos não tinham certeza se ele sobreviveria. Disseram a Julie que, se o fizesse, sua vida nunca mais seria a mesma. Não seria capaz de comer, falar ou mesmo andar sozinho. Mas nada importava para Julie, só queria que seu filho vivesse. Duas semanas depois, o desejo de Julie foi realizado quando menos esperava. Ele acordou do coma, mas algo confundiu os médicos. O resultado do teste mostrou que ele não sofreu danos cerebrais apesar da gravidade dos ferimentos. Milagres acontecem e, em seu caso, foi nada menos que um. Sua mãe estava feliz por ter o filho de volta, mas precisava dizer que ele não tinha mais pai. Quando ela finalmente falou o que Landon disse a ela, o abalou completamente. Ele disse que sabia que seu pai estava no céu. Disse a Julie que os anjos o levaram para o céu durante os momentos em que ele parou de respirar. Ele disse que viu o amigo do pai, Olam Palmer, e o filho. A dupla morreu há alguns anos. Julie ouviu com atenção, mas o choque veio quando ele contou a ela sobre as crianças que ela abortou. Julie nunca disse a Landon que ela tinha dois filhos antes dele, então ficou muito surpresa. Veja, cada vez que Landon parava de respirar, ele tinha experiências únicas. Na terceira vez que ele parou de respirar, algo aconteceu. Quando ele morreu, ele conheceu Jesus, mas ele voltou e recebeu uma mensagem para o mundo. Landon disse que Jesus disse a ele para voltar à terra e ser um bom cristão e também falar aos outros sobre ele. Desde então, Landon e sua mãe continuam a compartilhar sua história com aqueles que lutam contra sua fé e lutam contra a perda. Uma mulher, Charlotte Holmes, também foi para o céu depois que algo aconteceu. Em setembro de 2019, Dani foi com sua esposa Charlotte, que estava doente, num hospital para seu check-up. Mas aquele dia marcou o início de uma transformação que ninguém tinha previsto. Durante o exame, a pressão arterial de Charlotte disparou, então teve que ser internada. Três dias depois, quando as enfermeiras estavam colocando em ela uma bata de hospital, algo terrível aconteceu. A doente caiu de repente e parou de respirar. Todas entraram em pânico. Uma enfermeira começou a fazer compressão torácica. Dani, que estava na sala, também não conseguia parar de olhar para os olhos, sem vida de sua esposa em descrença. Durante esse período, que Charlotte afirma que foi transportada para os portões do cerro. Ela disse que no momento em que saiu do seu corpo, um lindo cheiro encheu o ar e as flores a cercaram. Viu belas colinas, riachos e cachoeiras e ouviu anjos cantando. Mas isso foi apenas o que aconteceu. Depois, viu seus falecidos pais e irmã. Eles sorriram e acenaram para ela. Mas depois disso, Charlotte percebeu algo estranho. Ela viu um menino que ela não conseguiu reconhecer, mas parecia tão familiar. A deixou confusa. E então, nesse estado de confusão, disse que sentiu Deus respondendo a ela. Então ela percebeu que a criança era o bebê que ela abortou há 40 anos. Alguns momentos depois, Charlotte olhou para trás e viu o que estava acontecendo na terra. Seu coração se partiu ao ver o marido e os filhos chorando. Nesse momento, Charlotte disse que Deus deu a ela uma escolha. Poderia entrar pelos portões do céu ou voltar para a terra. No entanto, se escolhesse a última, teria que contar a todos sobre seu encontro. De acordo com Charlotte, voltou para a família para que ela pudesse contar a eles e a todos sobre o céu. Desde então, continuou a falar sobre sua experiência após a morte. A história dela é realmente excelente. A seguir, há uma história semelhante sobre um policial, Jeff Coulter. Em 2014, Jeff estava saindo quando se deparou com um acidente horrível e apagou imediatamente. Quando os paramédicos chegaram, o levaram de avião para um hospital em Cincinnati, no Ohio. Jeff teve que ser operado imediatamente após chegar ao hospital. Mas durante a operação, algo assustador aconteceu. Seu coração parou de bater. Nesse momento, Jeff relata que sua alma deixou seu corpo e ele viu o céu e o inferno. Jeff disse que viu escuridão e névoa no chão e no teto. Então viu imagens de demônios e ouviu rosnados e risos bizarros. Mas nada poderia tê-lo preparado para o que aconteceu a seguir. Viu uma versão mais jovem da sua mãe. Em várias entrevistas, Jeff disse que sua mãe olhou para seus olhos e começou a lavar os braços. Segundo ele, esse ato é a maneira de sua mãe dizer que ele precisava limpar seu ato. Alguns momentos depois, a mãe de Jeff olhou amorosamente em seus olhos. Foi nesse ponto que Jeff afirma que começou a voltar para seu corpo. Daquele momento em diante, Jeff não parou de compartilhar sua experiência e isso tocou o coração de muitos. A próxima história sobre Colton Burple irá surpreendê-lo. Quando Colton tinha 4 anos, viajou para o Colorado com seus pais Todd e Sonia. Durante a viagem, Colton queixou-se de uma dor de estômago. Mas os médicos locais erroneamente o diagnosticaram com um clipe. Logo, eles descobriram que havia de realmente errado com ele. Dois dias depois, a condição de Colton piorou. Então, Todd e Sonia levaram seu filho quase sem vida a uma clínica. Quando chegaram ao hospital, os médicos fizeram ultrassom no menino. O que encontraram foi chocante. Mostrou que ele tinha um apêndice rompido. Seu estado era crítico, então o levaram para uma cirurgia imediatamente. Durante a cirurgia, Todd e Sonia continuaram orando por uma operação bem-sucedida. Felizmente, após duas cirurgias, Colton sobreviveu. Seus pais ficaram felizes com o fim de uma fase tão difícil. Mas logo aprenderiam sobre algo misterioso. Quatro meses após a cirurgia, Colton e seus pais estavam passando de carro. Pelo mesmo hospital onde foi operado. Então, Todd perguntou ao filho se ele gostaria de visitar o hospital. Essa pergunta desencadeou uma resposta do menino, que nunca teriam esperado. Começou contando aos pais que, enquanto estava na sala de cirurgia, ele viu anjos e cantaram para ele. Suas palavras pegaram seus pais de surpresa, porque nunca tinham falado com ele sobre anjos. Ele também disse a eles que, quando estava no céu, conheceu uma versão mais jovem de seu bisavô. Todd e Sonia ficaram pasmos e pensaram que ele não tinha visto mais nada. Mas, alguns dias depois, revelou algo ainda mais chocante. Colton caminhou até Sonia. Ele disse que sabia que tinha uma irmã que morreu em sua barriga. Quando Sonia ouviu isso, seu estômago embrulhou. Ele nunca contou a ele sobre o aborto que teve antes de ele nascer, como ele sabia. Então, Colton disse que a menina lhe contou sobre isso enquanto ele estava no céu. A visão de Colton tornou-se convincente após este evento. Em diferentes ocasiões, continuou a falar sobre seus encontros. Também disse que seu pai lutaria na Batalha do Armageddon, disse Deus. Com o passar do tempo, os amigos de Todd o convenceram a escrever um livro sobre a experiência de Colton. Alguns anos depois, Todd assim o fez. O livro é O Paraíso é Real. O livro dá uma visão sobre a experiência de vida sobre a morte de Colton. Um homem, Dr. Gary Wood, também compartilhou sua chocante história pós-existência. Aqui está o que aconteceu. Em 23 de dezembro de 1966, Gary e sua irmã Sue estavam voltando para casa e aconteceu um desastre. Ele teve um acidente e o que aconteceu a seguir mudou o curso da vida de Gary. Sue quase não sofreu ferimentos, mas a condição de seu irmão era muito crítica. Quando chegaram ao local, os paramédicos o declararam morto. Mas algo intrigante aconteceu durante esse período. E quando Gary não estava respirando, ele tem falado dessa experiência na mídia. Aqui está o que aconteceu. Imediatamente, a respiração de Gary parou. Disse que se sentiu aliviado de suas dores e, de repente, se viu diante de alguns portões. Conheceu um anjo de cerca de 21 metros que tinha uma espada e cabelos dourados. Após uma breve conversa, disseram a Gary que poderia ir para a cidade dos céus. Quando entrou pelos portões, encontrou seu melhor amigo que havia morrido anos antes em um acidente. Esse amigo deu-lhe um passeio pelo céu. Durante essa viagem, Gary também conheceu Jesus e deu-lhe uma missão. Jesus disse a ele para dizer às pessoas que o céu é real. Na terra, os paramédicos estavam fazendo o possível para reanimar Gary e a sua irmã também gritava seu nome, esperando que ele voltasse à vida. Enquanto isso, no céu, Gary podia ouvir os gritos de Sue. Então, o seu melhor amigo disse a ele que era hora de voltar. Depois, Gary foi transportado de volta para seu corpo. Quando aconteceu, os paramédicos finalmente sentiram o pulso e o levaram para o hospital. Desde então, escreveu vários livros sobre sua experiência e continua a falar sobre ela em diversos programas de TV. O que você acha da pós-existência? O que você acha da pós-existência?